Agora, se a hashtag fosse, jogadores devem influenciar, assim, no geral, ou bater martelo, aí minha hashtag é não. O que, por exemplo, o PSG deixou o Neymar fazer, que tomava decisão para lá e para cá, o que o Real Madrid fez com o Sérgio Ramos, por mais que ele seja gigantesco como clube, eu não concordo. Eu acho que o clube está acima dos jogadores e na primeira vez que você dá a voz, que você dá a chance do cara dizer não quero, acabou. Ele vai bater perna da outra vez e tem jogadores que você, se você entrar no cabo de guerra ali, é realmente muito ruim para o ambiente, para a torcida e etc. Mas, para mim, o clube deve ser sempre, não só quem toma decisão, mas quem bate martelo, mas também quem faz o processo. Para mim, a questão está justamente aí. O Messi, aparentemente que todos nós concordamos, pelo que eu estou vendo aqui, boa parte dos comentários também que sim, porque a gente entende que ele conquistou esse direito dentro de campo e talvez ninguém mais entenda ele como, ninguém mais entenda sobre ele do que ele próprio, com quem ele quer jogar e com quem ele vai render mais. O Neymar, no Paris Saint-Germain, parece que quis fazer aquilo ali de uma forma artificial. Foi chegando e querendo fazer, ele pediu a contratação do Daniel Alves, ele pediu outros jogadores, ele não gostava de jogar com outro jogador, ele reclamou do Drássler no final da temporada passada e tal, e por aí vai. E o caso do Sérgio Ramos, o Sérgio Ramos pode não fazer a diferença que Messi e Neymar façam dentro de campo, por exemplo, mas aí tem uma coisa muito interna que é o vestiário. Como que o capitão do Real Madrid há tanto tempo, nessa fase tão vitoriosa do Real Madrid, que tem uma personalidade bastante forte também, você diz não para ele. É muito complicado, né, Tati? É muito sensível e o que eu mais vejo, quanto mais eu acompanho esses grandes clubes, é como as coisas são sensíveis, como é difícil você tocar nesses jogadores, você dizer não a esses jogadores, que não estão acostumados a ouvir não em nada na vida deles, e você dizer para o Sérgio Ramos, não, a partir de agora o seu chefe é o conte que você não queria, você vai ter que engolir esse cara por um ano. Vou falar para o Messi, a partir de agora você vai jogar do seu lado com um cara que você não quer. É muito difícil, né, Tati? É muito sensível tudo. É que no caso do Sérgio Ramos, por exemplo, eu acho que em muitos momentos não é só o Sérgio Ramos, tá? O Sérgio Ramos é um porta-voz do vestiário, ou pelo menos de grande parte do vestiário. A gente precisa lembrar também que quando a gente tinha no Real Madrid, né, o peso Ramos e Cristiano era uma coisa. Agora a gente não tem mais essa balança, então o Sérgio Ramos, ele é o líder do vestiário do Real Madrid. Ele escuta muito o Marcelo, ele escuta muito o Benzema, o Varane, que são caras que estão há mais tempo, o Casemiro está ganhando também protagonismo, mas o Ramos continua sem... Hã? O Benzema não fala com ninguém, só fala inglês. É, então... É, eu não acho, eu não acho, tá, que o Real Madrid tenha desistido de contratar o Conte e o Mourinho porque o Sérgio Ramos falou aquilo. Não acredito. Eu acho que o Real Madrid já não pensava em contratar esses jogadores, esses técnicos. Porque senão o Real Madrid não deixa. Senão eu não acredito que o Ramos vai ir contra o clube. Porque assim, a gente sabe quem manda no Real Madrid, não é o Sérgio Ramos. Quem manda no Real Madrid é o Florentino Pérez. Mas às vezes eles têm atritos até por conta disso, não é? Tem, e muito. Porque o Ramos também quer mandar. Tem, só que assim, eu acho que em certa parte o Florentino respeita a opinião do Ramos porque ele ganhou esse respeito, assim como respeita a opinião de outros jogadores que também ganharam. Mas eu não acho que o Ramos sair dizendo que não quer o Conte, não quer o Mourinho, que o Florentino diga, ah, então eu não vou botar. Até porque vamos ver o que vai acontecer com o Zidane agora nesse período. Se o Zidane não for bem, eu não duvido que o Mourinho venha, tá? Mesmo o Sérgio Ramos não querendo. Então assim, no Real, o capitão, no caso o Ramos, 14 anos de Real Madrid, ele tem uma voz sim. Mas ele não é a única voz. Então ele é uma das. Assim como o Messi é uma das do Barça, não é a única. Eu quero jogar uma outra pra vocês. O Barcelona há muito tempo não tem um centro-avante reserva, não contrata ninguém, não cogita isso. Por quê? Porque o Messi adora jogar com seu amigo de mate, Luiz Soares. Adora jogar com o Soares. O Soares faz mais de 30 gols por temporada. Às vezes tá mais gordo, às vezes tá mais magro. Às vezes tá melhor, às vezes tá pior. E é claro que ele joga sempre e que não tem um reserva, porque o Messi quer jogar com ele. Vocês acham que nesse ponto o Messi tá certo? Ele se sente super cômodo jogando com o Soares. O Soares dá assistência pra ele. O Soares entende os movimentos dele. Ele entende os movimentos do Soares. Realmente aqui eu já vi vídeos de análises táticas. Os movimentos que o Soares faz e que os outros atacantes do Barcelona não faziam. Abre muito espaço pro Messi e por aí vai. Mas o Soares não faz um gol em Liga dos Campeões fora de casa tem quatro anos. Isso pesa, né? Claro que pesa. Olha como é que o Barcelona tem caído, porque se não é o dia que o Messi faz tudo, ninguém faz nada. Então vocês acham que nesse ponto, por exemplo, tem que se ouvir o Messi? Quero jogar do lado do Soares. E o Soares fica ali como o melhor amigo do homem? É esse o ponto que eu acho perigoso. Que aí pode ter o exagero da função do jogador de achar que o que é melhor pra ele é melhor que o clube e nem sempre é. O Soares, a gente sabe que ele vive uma decadência técnica. Ele era excelente, ele continua sendo muito bom, mas ele não é mais excelente. E quando há uma decadência técnica num clube de ponta como o Barcelona, você tem outros jogadores virando excelentes pra entrarem nessa função e aprenderem a se comunicar com o Messi. Isso não é uma coisa impossível, né? Eles não falam uma língua única entre eles dois. Tanto é que o Neymar conseguiu entrar nessa brincadeira, de repente o Griezmann conseguiu entender também. Então, acho que esse é um ponto que esbarra naquilo que eu falei antes. O cara achar que ele sabe tanto o que é melhor pro time, que ele confunde o que é melhor pra ele, o individual, com o coletivo. Então, acho que o Soares é um perfeito exemplo disso que eu falei antes. Senhora quer se pronunciar? Claro. Não, eu concordo com o Fred. Tá, eu vou passar alguns comentários aqui. Vamos lá. O Caio Vinicius acha que sim. O tanto que o cara fez pro Barcelona, ele tem direito de opinar e a opinião deve ser levada em conta. Não deve ser a palavra final. O Siway, louco? É isso mesmo. Siway, louco. Ele acha que sim. Messi é o maior jogador da história do Barcelona. O José Lopes acha que não. Se com esse elenco a folha salarial tá alta, imagina se trouxer quem ele pede. O tal Ansales também acha que não. Um jogador não pode ter esse poder sobre o clube porque jogadores vêm e vão. Já o clube permanece. No caso do Barcelona, eu tenho medo de o Messi e o clube não permanecer. Olha o Real Madrid aí, ó. Em março acabou a temporada do Real Madrid e depois foi o Cristiano Ronaldo. A sorte do Barcelona, talvez, seja o que aconteceu antes com o Real Madrid. Então o Barcelona já sabe o tanto que vai ser difícil quando sair. E eu ainda acho que o Messi influencia mais o jogo do Barcelona que o Cristiano influenciava no Real Madrid. O Avalac. Não faço a menor ideia como ler. Desculpa, Avalac. Porque Avalac aposta em flagrar. É o nome da Bretânia. Acho que sim. O Barcelona só chegou onde está por causa do Messi. Fora que o estilo de jogo roda em torno dele. O Roberto Correia também acha que sim. Messi carrega o time nas costas. Nada mais justo do que ele ter moral para pedir a contratação de gente para ajudá-lo. O Oder Rodrigues também acha que sim. Cabe à diretoria ter o discernimento para definir a influência é boa ou não para o clube. Se o jogador está pensando no time ou nele mesmo. A decisão final tem que ser do clube sempre. Eu perguntei hoje para o Valverde como é que funciona esse processo. O Messi disse que os jogadores opinam. Eu falei, como é que é? É um clube muito democrático o Barcelona. Na história do Barcelona, gira em torno de democracia dentro e fora de campo. E eu perguntei para ele como é que é esse processo de conversa e tal. O Valverde pensou uns 5, 10 segundos. Ele falou assim, a pergunta está muito boa, mas eu não sei porque eu tenho que responder. São coisas internas que ficam internas. O repórter ficou com uma cara, coitado. Só trazer um ponto aqui da Inglaterra, Marcelo. Porque tradicionalmente a função de manager, que é o cara que cuida do campo e das contratações, enfim, do que gira em torno do campo, faz muito parte da Premier League. Mas tem mudado bastante isso. Você pega, por exemplo, a estrutura do Manchester United. Diversos treinadores pós Ferguson bateram no teto, que é o Woodward, que é o dono do time, que é o CEO do clube, que decide se vai investir ou não. O Mourinho entrou em colisão com ele 800 vezes na passagem dele por aqui. Então, a estrutura do United tem esse teto, que é o cara do dinheiro, que é o cara que decide ou não. E essa questão de clubes terem donos tem virado uma estrutura comum por aqui. Você olha para o Tottenham, o Pochettino volta e meia em coletivas de imprensa, dá pancada nisso. Fala, olha, eu sou coach, eu não sou manager, ou seja, eu faço só campo e bola. Quer falar de contratação? Fala com o Levi, que é o dono do Tottenham. Liverpool e City, por terem treinadores que já têm uma grife e já conquistaram uma condição de ter uma voz absoluta, já funcionam de maneiras diferentes, apesar de terem donos também. Os donos ouvem muito, tanto o Klopp quanto o Guardiola, enfim. Essa conversa, ela depende de clube a clube. É por isso que quando a gente traz o caso do Messi, é uma situação muito específica, porque nenhum clube tem um Messi, para a gente poder comparar aqui.